O atacante Jonathan Cafui e o zagueiro Léo Santos não fazem mais parte do elenco do Corinthians, ambos que estavam emprestados às outras equipes, tiveram seus contratos com o timão encerrados no último domingo e o clube decidiu não renovar os vínculos. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Jonathan Cafui foi contratado pelo Corinthians em novembro de 2020. Durante a gestão do André Sanches, disputou apenas três partidas pelo timão. O atacante de 32 anos passou as últimas três temporadas emprestado ao Cuiabá. Léo Santos, que é formado nas categorias de base do timão, acumulou 44 partidas pelo time profissional, sendo titular em 29 delas. Seu ano mais ativo foi em 2018, quando participou de 28 jogos. Desde 2019, o zagueiro foi emprestado a clubes como Fluminense, Ponte Preta e Ferroviária, e mais recentemente ao Ceará. Aos 25 anos, a sua trajetória no futebol profissional foi marcada por lesões graves no joelho. Alguns jogadores que estiveram emprestados durante o ano de 2023 podem retornar ao CT Dr. Joaquim Grava para a próxima pré-temporada, incluindo o goleiro Ivan, o zagueiro Raul Gustavo e o volante Luiz Mandaca. E aí, Fiel? Na sua opinião, algum desses jogadores que está voltando de empréstimo pode ser utilizado pelo Corinthians? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!